Gente, uma super dica aqui, ó, pra relaxar os músculos depois de um dia intenso caminhando pela Rua dos Cassinos. É esse sal de banho aqui. Ele é maravilhoso. Então, vai na minha dica que você vai se dar bem. A maioria dos quartos de hotéis tem uma banheira. Pensa, depois de um dia intenso caminhando pela Las Vegas Strip, você encher aquela banheira com uma água morninha e jogar esse sal de banho? Vai fazer toda a diferença, acredita em mim. Legenda Adriana Zanotto